Morreu na manhã dessa quarta-feira um adolescente de 15 anos que foi atingido por disparo de arma de fogo na virilha quando chegava à casa de um amigo. A virilha é uma região letal, né? Letal. Passam a ver aqui, amigo. Acertou ela, hemorragia é certa. O caso aconteceu no bairro Vila Isa, hein, governador Valadares, né? Ainda não se sabe a motivação do crime, né? De acordo com a polícia, dois homens foram identificados como suspeitos do caso, mas nenhuma informação foi passada pelos militares. Ah, talvez para não prejudicar também a investigação, né? O sargento Altamiro Alves é outro amigo da época de segundo grau, lá no Teotônio Vilela, né? Ele participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui para a gente, ó. Imediatamente chegamos ao local, deparamos com a vítima ao solo, né? Com um disparo de arma de fogo, acertou ele na virilha e o SAMU já estava chegando também para socorrer-lo. Nós tivemos algumas informações, eles falaram que desceram dois indivíduos do bairro Primavera, na direção do bairro Primavera, pararam no portão, enquanto o menor estava chegando em casa, na casa do cidadão. Quando ele estava abrindo o portão, os dois indivíduos de moto desceram e deram um disparado contra ele, acertando na virilha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.